Chuchu, aqui é o MC Chuchu 22, tô fechadão com a equipe 7 bobao, tenta não hei a h a a h a h a h a h a h a h a hem a Cuxkeart tá mostrando que não tá de brincadeira esse uno é um grande exemplo, acabamento de primeira três tornado de 18, quatro cornetão de trío Tem mais quatro médio grave Chega até da cara, fio Chega até da cara, fio Chega até da cara, fio Tem mais quatro médio grave Chega até da cara, fio Chega até da cara, fio Nos eventos com certeza Tira onda de montão Galera fica bolada Toma o grave e treme o chão Com o Uno do Camilo A concorrência passa mal Não é coadjuvante É artista principal Onde chega, abre a mala E não deixa pra depois O Camilo tá fechado Com o Choke 22 Camilo tá fechadão Com o Choke 22 Camilo tá fechadão Com o Choke 22 DJ Marco O DJ do som automotivo Camilo tá fechadão Com o Choke 22 O Uno vai te pegar A Cusquiat vai dominar O Uno vai te pegar A Cusquiat vai dominar Com o Uno boladão Presta atenção Quatro médio grave E quatro cornetão Com o Uno boladão Com o Uno boladão Quatro médio grave E quatro cornetão DJ Marco O DJ do som automotivo Quatro médio grave E quatro cornetão E aí concorrência A Cusquiat tá mostrando Que não tá de brincadeira Esse Uno é um grande exemplo Acabamento de primeira Três tornado de 18 Quatro cornetão de trio Tem mais quatro médio grave Chega até da cara Fio Chega até da cara Fio Chega até da cara Fio Tem mais quatro médio grave Chega até da cara Fio Chega até da cara Fio Nos eventos com certeza Tira onda de montão Galera fica bolada Toma o grave e treme o chão Com o Uno do Camilo A concorrência passa mal Não é coadjuvante É artista principal Onde chega Abre a mala E não deixa pra depois O Camilo tá fechado Com o Choke 22 Camilo tá fechadão Com o Choke 22 Camilo tá fechadão Com o Choke 22 DJ Marco O DJ do som automotivo Camilo tá fechadão Com o Choke 22 O Uno vai te pegar A Cusquinha te vai dominar O Uno vai te pegar A Cusquinha te vai dominar Com o Uno boladão Presta atenção Quatro médio grave E quatro cornetão Com o Uno boladão Com o Uno boladão Quatro médio grave E quatro cornetão DJ Marco O DJ do som automotivo Quatro médio grave E quatro cornetão E aí concorrência E aí Tchau